Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou contar um pouco da história do rio Juqueriquere e da importante obra do enroncamento que vem acontecendo aqui na nossa cidade de Caraguatatuba, litoral norte de São Paulo. Se você gosta de praia, você está no canal certo, então aproveite e se inscreva, dá um like, compartilha esse vídeo e aproveita e já me segue lá no Instagram, porque eu lá estou sempre postando tudo em tempo real. Então, bora pro vídeo! Rio Juqueriquere Nome que tem origem tupi-guarani e significa planta dorminhoca ou sensitiva. Uma plantinha que ao ser tocada murcha e ainda existe em abundância em suas margens. Música O rio é formado pelo encontro dos rios Pirassununga e Camburu. Está localizado na região sul da cidade de Caraguatatuba e possui cerca de 13 quilômetros de extensão. O mais importante rio do litoral norte do estado de São Paulo. Música Ao longo do seu curso, podem ser feitos passeios de barco ou jet ski para desfrutar de paisagens deslumbrantes que abrigam grandes diversidades de nossa fauna e flora. Música O rio Juqueriquere tem riquíssimo ecossistema e no local pode ser observado o mangue, o cerrado e a mata atlântica. O rio Juqueriquere é o único rio navegável em todo o litoral norte de São Paulo, sendo uma das mais belas atrações para quem gosta de navegação fluvial. A partir de 1927, o rio foi responsável pela exportação de laranja e banana para a Inglaterra, através da fazenda São Sebastião, uma das fazendas mais importantes da região. Com a desativação da fazenda dos ingleses, na década de 60, o rio deixou de receber as chatas que transportavam as frutas e hortifrutigrangeiros para a Inglaterra. E foi na década de 70 que o rio passou a receber as marinas náuticas. Atualmente, existem cerca de 10 marinas instaladas ao longo do rio, entre hotéis e pousada. Música E algo curioso é que nos anos de 1636 a 1948, o rio Juqueriquere serviu como divisa entre Caraguá e São Sebastião, até que o decreto estadual transferiu a divisa das duas cidades para o rio Perequemirim. Música O rio corta importantes bairros de Caraguá, como Porto Novo, Barranco Alto e Morro do Algodão. E a parte ruim é que o rio sofre também com os lançamentos de esgotos domésticos e lixo em suas margens. Nos períodos de chuva, o rio transborda e acaba inundando alguns bairros. Outro fato importante é que seu leito tem profundidade que varia de 1,5m a 2,10m. Em sua foz bastante assoreada, que em períodos de maré baixa, a profundidade chega a atingir 30cm. Então todos sofrem quando ele transborda e sofrem quando fica com a maré baixa. E isso tem sido um eterno dilema para os pescadores e as centenas de embarcações de recreio que ficam atracados ou que ocupam as garagens das marinas instaladas ao longo do rio. E o turismo náutico cresceu muito ao longo do rio. Então os moradores, pescadores e empresários reivindicam a revitalização do rio Juquerequere e a obra de enrocamento. Uma delas seria o desassoreamento, que é remover os resíduos e sedimentos acumulados no fundo do rio para melhoria de seu escoamento, com o intuito de também minimizar as inundações decorrentes do transbordamento. E foi em março de 2018 que a Prefeitura de Caraguatatuba apresentou os resultados dos estudos realizados para a implantação do projeto de estabilização e revitalização do rio Juquerequere. O objetivo dos estudos prévios é a definição das principais características da obra de enrocamento do rio, principal componente do projeto de revitalização. O enrocamento consiste na construção de um maciço composto por blocos de rocha compactadas que tem a finalidade de regularizar as margens do rio, reduzir o assoreamento e garantir melhor escoamento das águas. No projeto tem a colocação dos moles, que tem como objetivo impulsionar o sistema de drenagem existente no município. É uma obra grande e complexa, que precisou de muito estudo para que o projeto pudesse realmente sair do papel. No total serão 16 mil viagens de caminhão para transportar as pedras e finalizar os muros norte e sul. A obra fará a ligação do rio Juquerequere com o mar na Praia das Flexeiras e será contemplada por dois moles, muro de pedras, que significa. De acordo com o projeto do empreendimento, o muro de pedra sul será o maior, com 1.366 metros de comprimento. O muro de pedra norte terá 1.204 metros de comprimento, além de 1,5 metro de profundidade cada. Os dois muros terão distâncias de 180 metros na área de amarração entre a praia e o encontro do rio. No alto mar, os muros afunilam e chegam a cerca de 100 metros de distância entre um e outro. E finalmente, em 2022, foi dado início à obra do enrocamento do rio Juquerequere, com investimento superior a R$ 42 milhões. Atualmente, está a maior obra náutica do estado de São Paulo e a segunda maior do Brasil. A expectativa é que este enrocamento esteja pronto até o início de 2024. Música Música De acordo com a administração municipal, além da melhoria da drenagem de diversos bairros da região sul de Caraguatatuba, A obra também trará melhoria na segurança da navegação e no trânsito de embarcações na entrada e saída do rio. Música O empreendimento beneficiará ainda os municípios e turistas que visitam a cidade. E nós viemos ver como está pessoalmente e aproveitamos para navegar no rio e compartilhar com vocês essa nossa experiência de navegar no rio Juquerequere em fase de obra. No próximo vídeo vamos navegar rumo a Ilha Bela e mostrar para vocês como foi esse nosso passeio. Espero que eu tenha conseguido passar para vocês um pouco da história desse rio, que é um rio tão importante para nós e que vocês têm entendido sobre a obra. Mas em todo caso, você pode entrar no site da Prefeitura de Caraguatatuba, que lá tem todas as informações. E se você tiver algo para agregar com informações do rio ou da obra, deixe aqui o seu comentário. Aproveite e se inscreva, dá um like e compartilha esse vídeo. E até o próximo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho